E a cheia deste ano preocupa. Em alguns locais o nível está 2 metros acima do registrado em 2009. No Amazonas, 45 mil pessoas já foram atingidas pela subida dos rios. As águas do Solimões sobem e preocupam. O nível do rio hoje está 2 metros acima da medida registrada em 2009. E o problema pode aumentar, porque a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. Essas chuvas, é bom salientar, não estão sobre as bacias em território brasileiro, mas principalmente em território peruano, na encosta oriental dos Andes e em território boliviano. Temos tido excedentes de chuva bastante significativos e esses excedentes em estação chuvosa significam volumes muito grandes de chuva. E a cheia já deixou cinco municípios da Calha do Alto Solimões em estado de alerta. Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins e Benjamin Constant. A situação está pior para as cidades da Calha do Juruá. Cinco já decretaram situação de emergência em Vira, Eirunepé, Guajará, Itamaraty e Ipixuna. São no total 45 mil pessoas afetadas. 900 famílias estão desabrigadas. A Defesa Civil já enviou 16 toneladas de alimentos para os municípios e deve enviar novamente a mesma quantidade nos próximos dias. Estamos quantificando, fazendo avaliação de danos e necessidade para saber dimensionar o quantitativo de ajuda, principalmente ajuda humanitária, para atender a população que provavelmente será afetada. Há previsão de afetar também o município de Canutama, na Calha do Purus. A grande preocupação é com os produtores rurais, que correm o risco de não conseguir abastecer grande parte da capital. Nas áreas de vases baixas, a produção já está alagada, já começou a alagar, já está com mais de dois palmos, depende da região, já tem no Alto Rio, no Jutaí, já tem, nós já vimos aí, no Purus, município, com mais de um metro, dois metros de água acima do nível da vase e da terra firme da cidade. E agora um alerta. Ar-condicionado sem manutenção pode provocar vários riscos à saúde. Os aparelhos sujos acumulam fungos, ácaros, vírus e bactérias. Quem respira o ar sujo pode ter crises de renite, sinusite e até pneumonia. Foi quando o aparelho de ar-condicionado começou a funcionar mal que Israel decidiu limpá-lo. O meu ar-condicionado ali eu demorei a lavar e a poeira deixa gripado realmente, então é bom prevenir. O cuidado com a manutenção é fundamental para que o aparelho refresque o ar sem causar riscos à saúde. Se o uso for 24 horas, o ar que gira mais, sabe, que anda muito, ele precisa ser lavado em menos tempo, três meses, quatro meses. No caso da limpeza, tem peças que a gente não pode molhar, tem peças que a gente não pode tacar água, então a gente tem que desmontá-lo completamente. A pessoa que tem ar-condicionado em casa ou no carro e não faz a limpeza adequada pode estar respirando fungos, ácaros, vírus e bactérias. Esses micro-organismos, que são invisíveis, podem se acumular nos filtros dos aparelhos. Esta médica alergista diz que eles podem causar muitas infecções e até pneumonia. Eles provocam sensibilização das vias aéreas como alergia e também infecções, né? Pode causar as duas coisas, tanto sensibilização como a infecção propriamente dita. O ideal é lavar os filtros a cada 15 dias. Seu Itamar trabalha há mais de 10 anos no ramo e dá uma dica. Vocês não entregarem o ar-condicionado na mão de curiosa, né? Porque isso faz bem não só ao bolso de vocês, como à saúde. Os aparelhos de ar-condicionado de locais públicos também precisam de manutenção. A Anvisa exige testes frequentes, que devem ser feitos pela Vigilância Sanitária Municipal. A multa, em caso de falta de manutenção em órgãos públicos, pode chegar a 200 mil reais. Mas aqui em Manaus, quase não há fiscalização. Futebol. Hoje começou a venda de ingressos para a partida de volta entre Nacional e Vilhena de Rondônia, neste domingo, na Arena da Amazônia. Os detalhes para a repórter Laila Pereira. Boa tarde, Laila. Boa tarde, Marcela. Os ingressos do jogo do Nacional estão sendo vendidos aqui na sede do time, no Adrianópolis, no valor de 40 reais inteira e 20 de meia entrada. O associado do clube que estiver quitte com o time já terá automaticamente 50% de desconto nos ingressos. Eles serão vendidos até o meio-dia de sábado, aqui na sede do clube. No domingo, dia do jogo, eles serão vendidos apenas na bilheteria da Arena da Amazônia. Lembrando que este é o jogo de volta entre o Nacional e o Vilhena de Rondônia, na Copa Verde. O Princesa dos Solimões, que também está na competição, joga no sábado contra o São Raimundo de Roraima. Mas os ingressos estão sendo vendidos apenas em Manacapuru. Marcela? Obrigada, Laila. Em instantes, ponte no Tarumã de Zabaí é interditada e ainda 18 mil pessoas foram afastadas pelo INSS no ano passado. Boa parte das doenças foi desenvolvida no próprio emprego. É o que você confere depois do intervalo. Música